Essa navinha é radical Essa navinha é radical Faz rapel, caboceta, adora escalar meu pau Faz rapel, caboceta, adora escalar meu pau Essa navinha é radical Essa navinha é radical Sem tabu, André Mendes, adora escalar meu pau Sem tabu, André Mendes, adora escalar meu pau Ela faz a posição de 360 graus Ela faz a posição de 360 graus Essa navinha é radical Essa navinha é radical Sem tabu, André Mendes, adora escalar meu pau Sem tabu, André Mendes, adora escalar meu pau Essa navinha é radical Essa navinha é radical Faz rapel, caboceta, adora escalar meu pau Faz rapel, caboceta, adora escalar meu pau Essa navinha é radical Essa navinha é radical Sem tabu, André Mendes, adora escalar meu pau Ela faz a posição de 360 graus Ela faz a posição de 360 graus É só navinha é radical É só navinha é radical Sem tabu, André Mendes, adora escalar meu pau Sem tabu, André Mendes, adora escalar meu pau Amém, 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 amém Amém, 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 amém Obrigado.